Olá, meus amores, tudo bom? Seguem aí as ofertas da hora da semana 15, estão imperdíveis, viu? É a terceira semana do Vitrine 4, espero que vocês gostem. Amém. E aí, vocês gostaram? Eu amei, esse kit bistrô está top. Juntando com aquele outro que teve algumas semanas atrás, que tinha feijão, café e sal, praticamente o kit completa com as principais. E vocês viram a de amido de milho que a gente estava esperando há tanto tempo. Nossa, estou muito feliz, estou muito animada, muitas ofertas boas. E promete que nas próximas semanas tenhamos mais ofertas assim. Que é aquele vídeo que eu fiz da Tapoé, que vai ajudar a gente nesse período, né? Que está tudo fechado, de lockdown nas principais cidades. Então, vou sempre trazendo aqui para vocês todas as novidades. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Que aí você vai receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo. E vai ficar por dentro de todas as novidades. E curte aqui o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Beijo!